Agora vamos esperar estar conectando o freixo aqui, vamos ver. Oi, Marcelo, tudo bem? Tudo bem, tudo bom? Tenho disciplina também, já estava aqui, faltando um minuto para eles hoje. É, os dois. É que às vezes o relógio não está sintonizado, a disciplina está e o relógio não. Ainda mais em Brasília, essa terra sofrida aqui, você conhece bem, né? Imagina, eu fico torcendo para chegar ao longo da hora da live. Então, eu vou contar para vocês o que eu sou. Marcelo está sozinho em Brasília, está fazendo a quarentena lá para conseguir manter a atividade no Congresso e ficar por aí ao mesmo tempo. É um momento de conversão mais profunda ainda, né, Marcelo? Olha, nem falo, já pensei tanta coisa que não dá para fazer em uma live. Mas é um momento, mas a gente pode falar sobre isso, né? Porque é um momento de reflexão muito profunda também, né? Que a gente repensa muita coisa, os laços de afeto, o papel que a saudade tem nesse momento, né? A gente tem um monte de coisa ruim para falar, né? E essa crise é muito violenta, é muito brutal. Mas tem um outro lado que a gente também pode falar e deve, que faz parte desse elemento da resistência, que é esse lado humano. O que vai ser depois, tanto no modelo da economia, no modelo da saúde, mas também de cada pessoa, né? O que é o papel da saudade? Sabe, eu quero debater contigo a ação das oposições dentro do Congresso Nacional, mas essa tua reflexão, eu tenho feito ela muito, com muitos amigos e amigas militantes. A gente vive num mundo em que é o mundo do consumo, né? Que é o mundo da ódio ao consumo, da apologia ao consumo, da ideia de que estar incluído é conseguir ter acesso a alguns determinados itens de consumo. E durante essa crise, né? É evidente que isso também tem relação com os mais e menos vulneráveis, mas os mais vulneráveis desesperados buscando a sua sobrevivência material. Então, como grita a desigualdade, né? Tentando garantir o pão na mesa, o feijão com arroz, o pão para os filhos, o leite para os filhos. Mas uma outra parcela da população, uma outra parcela que consegue, digamos assim, dar conta dessas necessidades básicas, também grita como essa sociedade do consumo é uma sociedade vazia, porque certamente ninguém está com saudade de comprar uma roupa, de comprar um tênis. Todo mundo tem saudade das coisas imateriais, né, Marcelo? Da mãe, do pai, do avô, do caminho da escola, dos filhos, né? Daquela chegada na escola, mais do que deixar os filhos na escola, o ritual, né? Acho que grita essa parte de quem nós somos em detrimento do que... Estou dizendo, deixando bem claro, né? Sabendo que existem os mais vulneráveis e que a nossa luta é para garantir que eles possam fazer a quarentena. Mas também grita o tipo de sociedade que nós temos, né? É, eu acho que a reflexão é exatamente isso. Acho que a reflexão é muito profunda, né? Você imaginar aquela cena que me tocou muito, aquela cena do Papa sozinho na praça, aquilo só tinha acontecido, Manu, na peste. É a segunda vez na escola. Muito forte. E a fala do Papa é muito interessante naquele contexto, assim, um terço do mundo hoje, um terço do mundo inteiro hoje está em isolamento. Esse mundo não será o mesmo depois, né? Porque a gente não sabe que o Brasil ainda está numa fase muito preliminar. A gente ainda está na fase dos memes, das brincadeiras, né? A gente ainda vai viver a tragédia mais profunda. E com este desgoverno, né, do Capitão Corona, né, como está sendo conhecido agora, o Bolsonaro está sendo chamado de Capitão Corona, que eu acho um bom termo para ele. Ele tem responsabilidade... Agora ele tem uma imagem dele dentro de pequenos comércios em Brasília, hoje, visitando o comércio de Brasília. É, é um nível de responsabilidade... Ele tem que começar a ser tratado como um genocida. Bolsonaro tem que começar a ser tratado mundialmente como um genocida, né? Antes de entrar aqui, eu estava conversando com a Petra Costa pelo Zap, e ela estava me perguntando assim, mas os jornalistas estão me perguntando coisas... O mundo está com muita dificuldade de entender o que acontece aqui. Exatamente. É verdade. E nós também temos uma dificuldade, assim, como pode um governo ser tão irresponsável nessa hora e fazer um jogo político tão irresponsável? Por isso que eu acho que essa nossa conversa aqui, você tem feito muito, eu também, acho que a gente pode fazer isso várias vezes, mas no tempo que a gente, enfim, tem muita identidade um com o outro, muito carinho com o pessoal, a gente precisa conversar. O papel das redes sociais hoje é muito fundamental, é muito decisivo, né? Para que a gente busque entendimento e que a gente fale das coisas que não são tão simples. Desde que mundo vai existir depois? Como é que vai ser a questão da saúde? Agora a gente vive uma emergência, assim, a gente precisa salvar a vida das pessoas. Nesse ponto, eu queria introduzir uma conversa aqui, que é o seguinte, eu acho que tem uma chamada para essa semana, e eu conversei com a Jandira Feghali, sua companheira também hoje, a gente tem que começar uma campanha imediatamente, que é o seguinte, pague Bolsonaro. Bolsonaro tem que pagar imediatamente a renda das pessoas. Essa campanha é de Bolsonaro, pague as pessoas, porque o Bolsonaro queria pagar 200 reais por pessoa, no máximo de duas pessoas. Nós, o Congresso, com todos os problemas do Congresso... Isso também é difícil falar, isso, Freixo. Porque tu é deputado federal, junto com as bancadas da oposição, na semana que passou, foi aprovado a renda básica emergencial. O Senado podia ter aprovado mais rápido, mas vai votar na segunda-feira, para a gente explicar para as pessoas. Vai votar na segunda-feira e deve votar sem nenhuma mudança. Se votar sem nenhuma mudança, o presidente pode sancionar no dia seguinte. E se ele sanciona no dia seguinte, o dinheiro tem que cair no bolso dos trabalhadores, imediatamente. Porque esse dilema entre se isolar e conseguir sobreviver é um dilema que não pode ficar colocado para o povo brasileiro. E aí, as pessoas estão perguntando aqui nos comentários, e eu queria que tu também me ajudasse explicando para elas, a proposta do governo era de 200 reais. Como foi a construção da oposição para que o valor chegasse a 600 e até 1.200 reais? Pois é, foi um trabalho muito... Por isso eu estou aqui em Brasília. Não estou aqui porque, imagina, queria estar com filhos, com família, com todo mundo. Enfim, mas tem pouquíssimos deputados em Brasília, mas estar aqui faz uma diferença muito grande, porque eu estava na sessão, estava dentro do Congresso, e você conhece muito bem essa casa, você sabe que a presença aqui faz uma diferença grande, é uma taxa de sacrifício gigante, mas é um momento inusitado, gravíssimo, que a gente está vivendo. A construção foi muito importante, e aí vale a pena ressaltar o que cabe ao Congresso nesse momento. O Congresso nesse momento tem um papel decisivo na democracia e de enfrentamento ao Bolsonaro. Se não fosse o Congresso tratar da renda, nós não teríamos aprovado isso. E não dá para fazer muita coisa ao mesmo tempo. E as pessoas que não conhecem a dinâmica do Congresso podem falar, não, mas vocês podem fazer isso e também fazer... Não dá. Você precisa concentrar a fundamental... Ainda mais no momento em que o Congresso está todo ele funcionando de forma remota. Está todo mundo ali no controle. E ainda mais algo que as pessoas ignoram, as pessoas não sabem o quanto a oposição tem que trabalhar. Eu conversei com a Perpétua, que também estava aí, para aprovar uma proposta, porque a oposição tem 20% do Congresso. Junto com a PCdoB, PSOL e PT, dá 100 parlamentares. A PSDB e PDT chegam a 160. De 500, a oposição inteira são 134 deputados. É isso. Então, é muito trabalho. A gente acha que é assim, fez a proposta, caiu do céu, faz discurso lá e resolve. Não. Para sair de 134 para 260 votos, a maioria, mesmo que seja maioria simples, é um trabalho de um por um. E agora está pior. É um. E agora está pior. E agora está pior. Porque agora só vota. Está pior por quê? Porque como é pela primeira vez na história do Congresso, uma votação online, a gente só vota o que é consenso. Você imagina construir consenso nesse Congresso. Então, é muito mais difícil. E a distância. Sem um cafezinho para conversar, sem um gabinete para ir. A gente sabe o papel político que tem o café, né? Então, aí, mas o que a gente conseguiu construir ali foi muito importante, porque a proposta do Bolsonaro e do Paulo Guedes era de 200 reais. A gente consegue ali, numa articulação gigantesca que deu muito trabalho, foram horas, madrugadas de reunião aqui, que a gente consegue chegar a um consenso de 500 reais por pessoa, podendo chegar a mil, porque a bandeira da oposição, e a oposição foi muito importante, a bandeira da oposição é não dava pagar menos com o salário mínimo. O salário mínimo ia estar ali próximo a mil reais, um pouquinho mais. E essa insistência da oposição no salário mínimo foi muito importante no caráter pedagógico, de entendimento do Congresso. E aí a gente avançou nisso, avançou com o Rodrigo Maia, para duas de 500. O governo, percebendo que ia perder a votação, o que ele faz? Ele entra no final jogando para 600 para criar uma narrativa que ele deu. E é claro, Maru, que nós não podemos dizer, não, não queremos esse 100 para derrotar vocês. 100 reais a mais na mão da família, não é diferença, vamos aceitar, a gente vai ter maturidade nessa hora. Mas o Congresso sai derrotado, ele queria pagar 200, está pagando 600, que vai chegar a 1.200, e o mais é o que ele queria. Três vezes o que ele queria. E algo que o governo não tinha previsto, e foi o Congresso que conseguiu, é que as mulheres que lideram as famílias possam receber as duas cotas. Ou seja, a mulher, que é nas famílias matriarcais, que são muito fortes, nas favelas, por exemplo, nas periferias, elas vão receber 1.200. Essa é uma vitória gigantesca do Congresso. Isso é o que a gente... Claro. A gente estava conversando antes, eu estou, assim, é a capa da Folha hoje, mas na semana que passou, a gente, a partir do Instituto nosso de Combate às Fake News, tem pegado o nosso recurso da venda dos meus livros e campanhas para fazer doação de cesta básica, porque a pesquisa do Dato da Patela, do Renato Meirelles, mostra que 70% das famílias, já na semana passada, sentia o impacto do coronavírus na sua renda, porque 42% das famílias das favelas são trabalhadores informais, né, Trejo? Então trabalham de dia para comer de noite ou no dia seguinte. Não tem poupança, não tem mil reais guardado, né? Agora, é muito impressionante por que o Senado não votou isso imediatamente, né? Porque não faz o menor sentido esperar segunda-feira, o Senado vai votar segunda-feira amanhã. Mas se a votação é online... Não vai ter votado quinta. Mas se a votação é online... Se for a votação online, você pode votar qualquer de novo. Não existe mais o dia de trabalho, né? Não tem mais sábado, domingo... Ah, não, não, eu vou... Agora eu parei de trabalhar porque eu vou para casa. Não, ninguém sai de casa. Então você trabalha em casa, você vota. Por que o Senado não votou isso no dia seguinte? É um nível de distanciamento da realidade do Senado. Me perdoe, meus amigos senadores, mas é lamentável. É uma tragédia o Senado não ter votado imediatamente. Vai votar amanhã, eu não tenho dúvida que vai aprovar. E o mais importante, assim, aprovado, todos nós temos que começar com uma campanha imediata. Bolsonaro, pague a renda mínima imediatamente. Porque essas pessoas precisam ter dinheiro agora para comprar comida. Aliás, se o Bolsonaro está tão preocupado em dizer... Aliás, ele está negando, né? Que não fez a propaganda, que o Brasil não pode parar. É inacreditável, né? A gente vive um governo que é tão autoritário, que ele tem uma base autoritária que nada tem a ver com a democracia, nada tem a ver com a eleição, nada tem a ver com o que a gente espera de uma república, mas ele tem uma superestrutura de poder que é muito perigosa e ele está usando muito isso agora, você foi vítima, muito preferencial disso tudo, dizendo que as pessoas não estão morrendo com o coronavírus. As pessoas estão morrendo de outras coisas e que ele está preocupado com a... Ou seja, tem uma disputa que não é simples de narrativa, onde o Bolsonaro não está completamente derrotado, tem gráficos mostrando que ele está dialogando com um número grande de pessoas, ele tem 30% ainda de aceitação, não é verdade, porque as nossas bolhas indicam um Bolsonaro muito derrotado, né? Os nossos meios sociais mais imediatos indicam um Bolsonaro muito derrotado, mas isso não é fato. Eu acho que tem uma construção de derrota do Bolsonaro que está em curso, mas que a gente tem que tomar cuidado. E agora, imediatamente, eu disse o seguinte, o Bolsonaro seria pagar para as pessoas porque você é responsável por isso. Se as pessoas se tirem fome ou morrerem, a culpa é sua. Claro, e ele está jogando, o nível de responsabilidade é muito chocante, né? Para o mundo inteiro é chocante, porque o Matteo Salvini, que é o ídolo dele, que é o ministro de interior italiano, ele fez essa campanha há um mês atrás, mas ele ainda não tinha, mesmo ele, que é um fascista italiano, um absurdo que ele faz, mesmo ele há um mês, quando fez aquela campanha da Itália não pode parar, Milão não pode parar, não sabia o impacto que ia ter. O Bolsonaro já vê o impacto na Itália. Já sabe. Já sabe o que vai acontecer, né? O Salvini trabalhou com as evidências científicas, só isso. O Bolsonaro não tem só as evidências científicas, ele tem os corpos empilhados na Itália, na Espanha, e continua atuando da mesma maneira. Então, é um escândalo, né, Marcelo? Tem muita gente perguntando aqui se o recurso para pagar pode ser o recurso da taxação das grandes fortunas. É uma ideia, né? É a ideia que a gente trabalha, inclusive, no PCdoB e eu sei que também nas oposições. Então, nós fizemos uma reunião ontem na oposição, inclusive coordenado pelo Fontana, que é da tua terra. É, querido. O Fontana coordenou uma reunião de grupos de deputados, um grupo mais enxuto de deputados, só sobre a questão das grandes fortunas. Nós fizemos uma reunião longa ontem sobre isso, e nós estamos lançando uma proposta essa semana, né, sobre taxação de grandes fortunas, a gente está amadurecendo isso. Então, tem o Afonso Florencio, o Paulo Teixeira, a própria Fernanda, enfim, tem uma quantidade gigantesca de deputados trabalhando sobre isso, e a gente está amadurecendo uma proposta entre nós. O que eu argumentei ontem no grupo é que a gente está no momento da vida política que, mais do que apresentar coisas para dizer que a gente apresentou, para a gente ficar bem com o nosso eleitorado, que às vezes você faz parte, né, a gente precisa apresentar coisas que a gente tem que aprovar. Claro. Porque é uma situação dramática. É isso, é uma situação dramática. Nós vamos ter uma quantidade de pessoas mortas muito grande, porque a gente ainda não tem essa dimensão. A hora que esse número de mortos chegar à proximidade da gente, a hora que a gente começar a saber que alguém que a gente conhece morreu, isso muda o efeito psicológico de uma sociedade. Isso muda tudo, muda as relações de poder, isso muda essa ideia de isolamento, isso muda o sentimento de uma sociedade coletiva. A previsão que se tem é que podemos ter entre 200 mil e 1 milhão de brasileiros mortos nesse processo. E entre 200 e 1 milhão vai depender do que nós vamos fazer. Entre 200 e 1 milhão não é a sorte, não é a vontade divina, com todo o respeito. Entre 200 mil mortos em 1 milhão de pessoas mortas, tem uma diferença muito grande, mas todas elas é absurda, vai depender se a gente vai conseguir isolar as pessoas, se a gente vai conseguir ter uma maior quantidade de leitos. E para isso, a gente precisa de recurso. A taxação das grandes fortunas é um caminho muito importante, que é uma bandeira histórica de todos nós. O que eu propus ali, a gente conversou, que eu acho mais imediato, mais rápido e mais viável, é a gente fazer com que tenha cobrança de juros, de dividendos, no imposto de renda. O Brasil, o Ciro, fala isso o tempo inteiro e ele tem razão. Só a Estônia não cobra no imposto de renda a taxação de lucro. É verdade, o Ciro tem razão quando ele diz isso. tanto que na campanha, quando eu fui candidata a presidente, antes de me tornar vice, era uma bandeira nossa da reforma tributária. É isso, isso já está pronto, porque as pessoas já declaram os seus juros de dividendos, já declaram os seus lucros. É você criar um mecanismo de cobrança imediato. Isso pode arrecadar 50 bi. O que eu estou propondo é um elemento a mais, que a gente amadureceu muito em uma reunião de ontem, é dizer o seguinte, eu gostaria, eu estou defendendo isso, na esquerda isso tem consenso, mas não basta na esquerda, que esse dinheiro vá imediatamente para estados e municípios. Que esse dinheiro arrecadado da taxação, da herança, grandes fortunas, que a gente conseguir avançar sobre isso, o recurso que a gente conseguir avançar sobre isso, porque aí é enfrentar a desigualdade, vá direto para estados e municípios no combate ao coronavírus. Não dependa do governo federal, porque o governo federal está boicotando. Eu tive uma informação hoje muito grave. A desonestidade do governo federal com os governadores e com os prefeitos é um escândalo, porque o prefeito, os prefeitos das cidades, eles andam e encontram as pessoas na rua, os mortos têm nome nas cidades, não são estatísticas. Então, ele tenta ir jogando a pressão, porque eu acho, Marcelo, que a tática dele é o seguinte, eu vou fazer o discurso da crise econômica, que é evidente que vai acontecer, ela vai acontecer no mundo inteiro, nós não voltaremos ao que éramos antes do Covid-19, o mundo está mudando por causa disso. E aí ele diz que eu vou fazer o discurso baseado na preocupação de uma coisa óbvia, que nós estamos preocupados com a vida do povo. e deixa os governadores e prefeitos darem conta do isolamento, da dificuldade real de tentar explicar para as pessoas as medidas que são antipopulares, porque ninguém quer ficar preso em casa. Eu não quero ficar preso em casa, eu não quero que a minha filha fique sem escola, ninguém quer. E os prefeitos estão ficando cada vez mais desesperados. Além disso, é nas cidades que os hospitais existem, né? Não existe um hospital abstrato, um país abstrato. E você sabe, o grau de responsabilidade do Bolsonaro, que eu agora vou chamar de capitão Corona, é tão grave que no Rio de Janeiro, por exemplo, a gente tem um número, porque o Rio já foi capital, então o Rio tem um número de hospitais federais maior que qualquer outro estado, tem maior que o Rio Grande do Sul e outros lugares. O Rio tem uma estrutura de hospitais federais muito grande. E eu tenho conversado direto com o governo do Rio de Janeiro a quem é só uma oposição. É muito evidente, mas não é a hora, né? Então ontem à noite, sei lá, 10, 11 horas da noite, o vice-governador do Rio me ligou, porque agora também tem isso, a qualquer hora é a hora de trabalho, né? E eu estava conversando com ele, porque o Rio, o mundo inteiro entende o seguinte, tem que fazer teste, é importante a gente falar isso, por mais que a gente tenha falado várias vezes, a gente está numa luta também muito pedagógica e a gente é muito parecido politicamente, a luta pedagógica é importante, né? Por que que é importante falar dos testes e dos leitos? Por que que é importante isolamento? Muita gente não está entendendo o que que tem um terço do mundo isolado? Por que que 9 entre 10 americanos estão isolados nesse momento? Para dar exemplos concretos, né? Porque a gente tem que fazer com que as pessoas não contraem o vírus em massa antes que o Estado consiga isso, antes que o Estado consiga tratar das pessoas. Por quê? Você tem que ampliar o número de leitos, você tem que ampliar uma rede capaz de isolar as pessoas infectadas, positivas, mas ainda não com sintomas. Tem uma série de medidas que... Porque ele é assintomático para quase 80% das pessoas, né, Marcos? Exatamente. Que é o que as pessoas e os ignorantes que nos governam fazem de conta que não sabem. E eu não sei até que ponto não existe algo proposital nisso. É por isso que eu estava falando dos hospitais federais no Rio de Janeiro. o governo do Rio não consegue ter o aval do governo federal para transformar os hospitais federais em leitos do coronavírus. Eles estão boicotando. É inacreditável. Isso é o mesmo que matar as pessoas. Tem 114 pessoas, pelo menos é o último minuto que eu vi, tem 114 brasileiros mortos. Eu não vi em nenhum momento o presidente da República se dirigir a essas famílias, lamentar essas mortes. eu sei que ele é um genocídio potencial, eu sei que ele é um cara dos porões da ditadura, eu sei que ele é um cara que sempre conviveu com a tortura, enfim, é um cara que se relaciona com a morte de maneira diferente que nós dois nos relacionamos, que a gente se relaciona com a vida. Eu sei que nós somos humanos de formas muito distintas, nós e quem preside o Brasil hoje. Mas é inaceitável, o significado dele ser assim hoje para a maioria da população brasileira. Ele não pode, ele não tem o direito de fazer com que os hospitais federais não sirvam de leite espoicotando que ele é inimigo político do governo do Rio de Janeiro. Isso é uma insanidade, isso é um genocídio. Basta ver que todos os governadores, exceto dois, todos os governadores que vai do Flávio Dino do Maranhão ao Dória de São Paulo, que são adversários políticos, quer dizer que tem visões de mundo diferentes, se unem porque não acreditam na opinião que o governo federal tem expressado, né Marcelo? Claro, então de um lado, de um lado Manu, ele não promove a possibilidade do Estado se equipar para conseguir enfrentar o que o mundo inteiro está fazendo. O que o mundo inteiro está fazendo? Testagem massa, identifica quem tem e quem não tem, amplia hotéis e lugares de isolamento das pessoas infectadas e amplia o número de leites para que as pessoas que contraírem não morram. Porque as pessoas vão contrair, ok, mas elas não precisam morrer. Se você tiver leite, se você tiver o ventilador mecânico, ou seja, você prepara uma situação... Muita gente pergunta sobre o exemplo alemão, por que a Alemanha tem um número tão alto de casos identificados e um número tão baixo, tão reduzido de mortes? É em função de uma testagem em massa associada à existência de uma rede hospitalar como o TI. Isso, é exatamente isso que eu estou dizendo. Você testa, então você identifica antes que um quadro de saúde se torne mais grave e você trata. Mas você precisa testar o que o Brasil não está fazendo. E o Brasil está subnotificado porque não testa. E eu não sei até que ponto não interessa ao governo Bolsonaro de que a gente realmente não tem a dimensão e o diagnóstico correto, até porque ele está dizendo nas suas redes, não ele, mas os seus robôs criminosos, dizendo que as pessoas não estão morrendo com o coronavírus para tirar a responsabilidade do governo, porque ele não tem nenhuma responsabilidade com a vida, ele é o capitão da morte. Agora, ao mesmo tempo, você tem que ampliar a capacidade do Estado de tratar das pessoas, tanto com aparelhos quanto com leitos. Não tem nenhuma coisa e nem outra. Por isso que a tragédia que se anuncia no Brasil é tão grave. Por isso que é tão importante o isolamento. Por isso que é tão importante nós insistirmos nisso, Monuzi. As pessoas precisam ficar em casa, ao mesmo tempo que cabe ao Congresso nesse momento ampliar recursos para Estado e para municípios. Ontem à noite, já devia ser 11h30 da noite, o Artulira me ligou, você conhece bem. um dos líderes do Centrão. Ele ligou 11h30 da noite para falar de um projeto que a gente veio amadurecendo, que permite mais recursos, o Congresso vai votar terça-feira, que permite mais recursos para o Estado e para o município. Por que nós, do Congresso, vamos fazer isso? Estado e município tem que ter grana que o governo federal não está dando para abrir leitos, para conseguir tratar das pessoas, para comprar equipamento. Tem muita gente comentando aqui, Marcelo, muita gente, porque é um tema que também se soma ao escândalo. A pandemia, ela traz à tona muitas questões. Primeiro, a necessidade da mão visível do Estado, da existência de um Estado que comande ações, que se articule. Dois, dos investimentos na saúde pública e três, na ciência. Tem várias pessoas falando aqui da diminuição de bolsas de pesquisa em todas as áreas, inclusive nas áreas relacionadas à pandemia. Então, o absurdo que é, no momento que o mundo faz uma verdadeira maratona científica para identificar, seja fármacos, seja a vacina, a construção da vacina, há o corte de investimento na ciência brasileira. Então, parece uma estratégia de genocídio mesmo. Quer dizer, manda sair na rua, tu não investe em testes, tu corta o dinheiro da pesquisa, tu não acelera a implementação da renda emergencial, tu não estabelece uma política de distribuição de cestas básicas. Então, quando a gente junta o quebra-cabeça, a impressão que dá é que é verdadeiramente a organização de uma política de genocídio. Talvez o Brasil hoje seja o caso mais estarrecedor daquilo que os teóricos chamam de necropolítica. É assim, alguém escreveu na mesma hora que eu disse, é a necropolítica escancarada. Porque não tem, não pode a gente achar que é loucura e que não faz sentido, né, Marcelo? É, faz sentido. Tu junta uma peça com outra, dá um quebra-cabeça. Você tem toda a razão. Você me mandou, eu estava lendo antes da gente entrar aqui, você me mandou agora aquela matéria sobre o sul da Itália, né? Isso. Que é... Depois eu vou publicar, gente, para vocês lerem. Vale muito a pena, assim, eu estava lendo aqui, não terminei ainda porque a gente teve que entrar. Mas é muito, assim, você imagina, o sul da Itália, e aí eu vou trazer para o meu Rio de Janeiro. Eu recebi uma pesquisa de um médico, amigo do Orlando Silva, foi chefe de gabinete do Orlando, que é um deputado hoje muito importante aqui. Nossa questão de elogiar sempre o Orlando, que ele é um deputado muito importante hoje aqui em Brasília, enfim, deputado de São Paulo, e muito articulado e muito sensível a tudo que está acontecendo aqui. O Orlando me indicou um estudo feito por esse médico que aponta que a região metropolitana do Rio de Janeiro pode ser a mais atingida do Brasil. Isso tem a ver com a qualidade das moradias, tem a ver, enfim, com problemas que a gente conhece pelo Rio de Janeiro. Nós já temos no Rio sete favelas com casos de coronavírus. Sete favelas. Já com casos... Identificados. Pois é, é sempre isso, identificados. Você imagina o que não pode acontecer com a falta de orientação, com a falta de condições das pessoas ficarem em casa. Por isso que essa renda é tão importante e a gente tem que dizer que o Bolsonaro pague imediatamente. Eu fiz uma reunião com vários líderes, lideranças de favelas aqui do Rio, coordenadas pela Eliana Souza, que você conhece, que é lá da favela da Maré, com várias outras lideranças, com o Boréu, o Jacarezinho, o Manquinhos, enfim, uma série de Rocinha, uma série de lugares, porque os coletivos de comunicação e a militância de direitos humanos das favelas do Rio, eles estão muito mobilizados e eles são muito atuantes e muito importantes nesse momento. A gente tem que dar muito destaque a essa meninada, a essa garotada que está trabalhando, porque a informação passou a ser um direito fundamental dessas pessoas. Então, distribuição de cesta básica com material de higiene, com material de limpeza, com material que possa fazer as pessoas se prevenirem melhor, a renda básica, as condições de isolamento das pessoas que forem infectadas. Isso é um desafio muito urgente, muito urgente. Então, a gente tem que estar dialogando com essas lideranças locais que estão fazendo muita coisa, estão fazendo a diferença, mas ao mesmo tempo, cobrar dos estados e das prefeituras que acionem políticas públicas que esses moradores sozinhos não vão conseguir resolver. Porque, se isso se expandir nas favelas, antes do Estado, minimamente, ter condições de tratar, a gente pode ter um número de mortos que é uma ruptura histórica. Nós não vamos viver uma crise da saúde, nós vamos viver uma ruptura histórica. É bom lembrar que depois da Idade Média... É, tem estudos tristíssimos, Marcelo, que mostram que a gente pode ter uma nova jovialização da sociedade brasileira em função do número de mortos. Quer dizer, a gente vinha nessa curva do envelhecimento da população, Porto Alegre é capital com maior número de idosos, do Brasil, mas era uma tendência nacional, diferente ali do início dos anos 2000, que nós éramos um país jovem. Nós pudemos voltar a ser um país jovem, tamanha a irresponsabilidade que pode nos levar a um número muito grande de óbitos. É uma tragédia. Exatamente. Já tem gente subindo aqui, pague Bolsonaro. Isso é muito bom. A gente tem que começar a fortalecer essa chamada de responsabilidade do irresponsável presidente que a gente tem. E essa tragédia, a gente tem que estar falando sobre ela, porque não vai adiantar não falar sobre ela. A gente tem que estar buscando solução muito... Essa é a nossa agenda. A nossa agenda é enfrentar o Bolsonaro, nós estamos enfrentando o Bolsonaro todos os dias, mas enfrentar o Bolsonaro garantindo que as pessoas fiquem vivas. Vamos... O desgaste do Bolsonaro vai acontecer? Vai acontecer. Vamos brigar com o Bolsonaro. Ele não é legítimo, ele é um genocídio. Vamos denunciar no tribunal de Haia. Vamos fazer tudo. Mas nesse momento que a gente... São duas semanas. Porque o pico, toda a ciência está dizendo para a gente, ciência que o Bolsonaro tenta destruir, e não é à toa, né? Não é à toa que o Bolsonaro tenta destruir. Mas toda a ciência aponta para a gente que o final de abril é o momento pico do contágio. Mas diante do não isolamento promovido pelo governo, isso pode ser antecipado. Isso pode acontecer antes. Isso pode ser anunciado, né? Quer dizer... A gente está muito perto. A gente está muito perto. Não dá para errar agora, né? Então a gente tem que realmente trabalhar muito junto, trabalhar muito na comunicação e viabilizar que essas pessoas recebam as ajudas, né? Porque é muito grave. Você no Rio de Janeiro, você tem... Na cidade do Rio, na cidade do Rio, você tem um milhão de pessoas vivendo em casas de um único cômodo. Que não tem como fazer isolamento. Se você não viabilizar a vida dessa pessoa, não dar abrigo, não dar cesta básica, esse isolamento não vai acontecer. E pode caminhar. E pode caminhar. É aí que eu queria chegar. Um caos social mais profundo. Isso que eu lembrei na matéria da Itália que você me mandou. A gente pode ter um caos social profundo nas cidades e eu não sei até que ponto. Não é o que o Bolsonaro está apostando. Não é o que o Bolsonaro quer. É o que eu compartilho da tua visão, Marcelo. A tendência, se o governo... Porque a gente faz a luta política, mas é algo objetivo. Nós não somos o governo federal. Então, quem tem condições de pagar a renda básica emergencial, que foi uma luta das oposições no Congresso, é o governo federal. Cada dia que ele posterga é um dia que aumenta esse caos. porque as pessoas... Tem muita gente aqui falando para além das pessoas que são trabalhadores informais, tem os micro e pequenos empresários. Que a medida adotada... Desistindo. O Guedes, que estava desfilando de bonezinho e barriga de fora, não lembro se era em Copacabana ou Ipanema, quer dizer, absolutamente alheio a isso tudo, mas a medida que ele adotou não é uma medida que resolve o problema dos micro e pequenos empresários. Porque juros na taxa Selic por ramo, quer dizer, é para quebrar mais os caras. Enquanto os países conservadores mundiais, eu não estou falando de países de esquerda, eu estou falando de Reino Unido, por exemplo, que tem quase um irmão do Bolsonaro como primeiro-ministro, toma medidas para proteger o que são chamadas medidas econômicas emergenciais. Não dá para tratar a economia igual antes da pandemia. Aí o pessoal fala que isso nunca foi feito. Sim, isso nunca foi feito porque nunca teve isso. Como é que você vai perder com receita velha para problema novo, né? Exatamente. E a gente vai ter que, assim, serão muitas as lições, né? Mas são lições com dor. A gente precisa entender isso. Nós vamos ter dor. A sociedade vai ter um sofrimento profundo. Isso é um fato. Se esse sofrimento, o tamanho desse sofrimento vai depender do que a gente vai conseguir fazer. por isso o nosso esforço não pode ser medido nesse momento. Por isso que a gente tem que ter um nível de empenho, de dedicação, esse mês, o tempo que for, muito profundo. Eu não estou aqui em Brasília à toa, você não está nessa luta até... Enfim, a gente tem um empenho que é muito decisivo porque é a vida das pessoas. Agora, essa dor vai ter que produzir sabedoria. Essa dor vai ter que produzir desde um elemento mais íntimo, né? A saudade é uma coisa que a língua portuguesa parece bem e outras não, o termo. Mas o sentimento, ele é universal. O que a gente vai fazer com essa saudade, com a relação entre saudade e medo, entre afeto e desespero, a relação entre essas coisas mais humanas, mais íntimas, vai precisar fazer o que essa passagem de dor nos transforme em alguém melhor, né? Em alguém com mais solidariedade, com mais... O modelo de trabalho vai ter que mudar na sociedade. Nós não vamos poder continuar fingindo que ainda não somos uma sociedade de base escravocrata, né? O Brasil não tem que parar, é o quê? O chicote e o tronco. Aqui em Porto Alegre, o adesivo nos carros era eu pago o teu salário. Então, a continuidade poderia ser eu pago o teu salário, então eu, o multimilionário, não vou me expor, porque eu duvido que essas pessoas que estão aparecendo defendendo o fim do isolamento, Roberto Justos, o dono do Madeiro, que eles não vão cumprir as orientações, né? Eles vão ficar... Eu vi uma matéria, Marcelo, sobre os bunkers que os milionários norte-americanos estão usando para se proteger da pandemia. Eu não sei se tu viste, espaços que eram para guardar armas durante a guerra foram feitas mansões para que... É uma loucura, para que os multimilionários se protejam. Então, na verdade, o que eles querem é que a classe média e os mais vulneráveis, os trabalhadores, os trabalhadores mais pobres, mais empobrecidos, se exponham para garantir a riqueza deles. não vai dar mais para a gente pensar o mundo dessa maneira, né? A gente está não pensando, mas quer dizer, a gente precisa fazer com que a sociedade perceba que o que também está em xeque é o modelo de sociedade que a gente viveu até agora. Isso, isso, exatamente. E o modelo de sociedade feito por nós, né? É quem nós vamos querer ser depois disso tudo. Esse debate, eu sei que é um debate difícil de fazer agora, mas é um debate que a gente vai amadurecer nesse processo. Esse isolamento produz mudanças muito profundas e elas vão se acirrar. Porque a hora que o número de mortos chegar à situação do absurdo, isso vai nos levar também a um limite humano que tem que nos levar ao desafio de construir outras sociedades. Qual é o modelo de saúde que nós vamos ter daqui para frente? Nós vamos continuar ignorando o abandono do SUS? Tão necessário agora? Até quando nós vamos continuar falando em mão invisível do Estado quando agora a gente precisa de uma ação visível do Estado para salvar as vidas, né? O que ao longo da humanidade provocou as guerras? E quem salva a humanidade depois das guerras? São sempre políticas públicas, foi assim todas elas. É bom lembrar que aquela cena do Papa que a gente já falou aqui só tinha acontecido uma única vez na peste. A peste, não só por ela, mas a peste da FII é a Idade Média e que depois disso vem o Renascimento. Talvez vale a pena lembrar também. Talvez vale a pena buscar na história um pouco de uma expectativa de um Renascimento que vai contrapor a um Estado tirânico, a um Estado tuso, que vai contrapor a um Estado que nega a ciência a necessidade da ciência, da razão, da luz, da clareza, da separação de Estado e de igreja, o que aconteceu no mundo das trevas, da peste, fundamentalmente na Europa, vale a pena entender o que renasce depois. Esse é um desafio que vai ser colocado para nós também. Eu tenho acompanhado com muita angústia a situação norte-americana durante a pandemia, né, Marcelo? Porque os Estados Unidos, que é tido como referência para muitos, uma referência absoluta, tem muitas coisas que são interessantes, mesmo a luta pelos direitos civis, a ruptura, a forma como os direitos dos negros e negras foram construídas, mas a ideia da cópia de um Estado norte-americano é muito forte no Brasil. E naquilo que eles têm de pior, digamos assim, que é a ausência total do Estado, né? E agora, na pandemia, isso fica quase insuportável de acompanhar, porque os hospitais não recebem as pessoas que não têm seguro de saúde. As pessoas chegam a gastar, eu vi ontem ainda um jornalista publicando 170 mil reais, né, pelo atendimento. Quem tem 170 mil reais pelo atendimento? Então, eu acho que, infelizmente, porque a gente, eu pelo menos, acho que o caminho para aprender nunca pode ser o caminho da dor, sempre queria que a gente pudesse aprender sem que milhares de famílias tivessem que enterrar os seus avós, os seus pais, as suas crianças, os seus jovens, porque, embora a maior parte sejam idosos, não são os únicos. Mas parece que vai ficando tudo mais claro, né? Essa semana, Porto Alegre fez aniversário de 248 anos e eu, de noite, falei, ah, gente, eu vou fazer um desafio para cada um pensar onde queria estar na cidade. e quando eu fui gravar o vídeo, eu me dei conta que não tinha um lugar físico que eu queria estar, né? Se eu pudesse escolher, eu queria poder fazer o caminho da minha casa até a escola da minha filha, né? Não era algo material, né? Eram os caminhos. Eu falei, tudo bem, onde eu quero ir? Eu quero ir na casa da minha mãe, eu quero poder abraçar as minhas irmãs, eu quero ir até a sete do meu partido, encontrar os meus amigos da vida inteira. Então, não tinha nada físico, nem na cidade, né? Que é a coisa assim, que é mais o concreto, né? Que é assim, o pôr do sol. Não, eu queria ir, ser levada para outras pessoas. E aquilo me tocou muito, porque, tudo bem, a gente já não estava falando da sociedade de consumo, já não era sobre consumir, era só sobre o espaço físico. Nem o espaço físico tem a relevância que a gente acha que tem diante da ausência total das pessoas que são importantes na nossa vida, né? E talvez seja a hora também, eu falei muito isso com o Antônio esses dias, né? O lugar que eu queria estar era o lugar do amor, do afeto, né? Esse lugar para além do físico, né? Mas é a hora também da gente procurar aquele amigo que a gente gosta, que a gente não fala no tempo, né? É a hora de você lembrar da importância que determinadas pessoas que o seu dia a dia é massacrante, faz você não dizer para ele. É a hora de dizer a coisa para as pessoas. Isso não é um detalhe, viu? Isso não é um detalhe. Assim, a forma da gente passar por essa crise terá também que ser uma forma mais humana. A gente vai ter que ser muito eficiente, a gente vai ter que trabalhar muito, a gente vai ter que aprovar coisas importantes, enfrentar esse governo tirânico, derrotar esse governo tirânico, mas a gente vai precisar construir uma força dentro de nós que vai ter que haver com esta relação de amor, convivendo com medo e com uma tragédia muito grande. Você sabe que esses dias eu liguei para o Jean, nosso amigo, nosso amigo comum. pois é, e aí quando eu falei com ele, ele começou a chorar, começou a... Porque eu acho que isso não é um detalhe. A gente precisa nesse momento buscar essas pessoas, buscar um fortalecer o outro, e ao mesmo tempo estar na luta que a gente nunca deixou de estar. A gente nunca deixou de estar, mas é um momento muito importante dessa hora toda que é um momento trágico. E se tem alguma coisa que eu acho que a esquerda, que o campo progressista não pode fazer, é brigar entre nós. Criar divergências entre nós. Ninguém é mais, ninguém é mais à esquerda do que ninguém, ninguém está medindo com uma régua quem é mais revolucionário. Eu acho que agora é a hora de saber quem tem mais maturidade para andar junto e saber de que maneira a gente pode salvar a vida das pessoas. Se antes era importante a gente estar unido, porque eu sempre defendi isso, você sabe disso, agora mais do que nunca a gente precisa ampliar isso. A gente precisa ampliar mais do que ficar medindo. Quem é mais inteligente, quem é mais potente, quem é mais valente, quem vai eslacrar mais, quem vai... Não dá para ser infantil na tragédia. Eu acho que agora a gente precisa ter uma capacidade de diálogo, capacidade de compreensão para a gente agir junto num bem comum que é a vida. Eu estou muito feliz de conversar contigo, Marcelo. A gente luta, fica nessa coisa de ficar atrás da renda básica emergencial, fica atrás de denunciar que a renda tem que ser paga, mas é sempre importante, eu acho, que a gente resgate nas pessoas o sentido disso tudo. O sentido disso tudo é a nossa ideia de que as pessoas podem viver com dignidade, de que cada um importa, de que cada um é importante no lugar. e essa conversa contigo, para mim e para várias pessoas, eu ativo e desativo os comentários porque fica ruim as pessoas ficam com os comentários no teu rosto e elas querem te ver. Embora elas estejam dizendo que fica muito diferente sem barba. Tem várias pessoas dizendo não é outra pessoa. Não é por causa do coronavírus, né? Você tirou a barba por causa do coronavírus e falei, não, tirei antes. Eu já estava há dois anos. É uma das medidas, é uma das medidas porque a barba mantém o... É uma das medidas. Mais tempo. Mas enfim, para mim foi importante porque devolve esse sentido de humanidade no que nós estamos fazendo. A batalha, ela é por não ter contradição entre saúde e economia, ela é por renda básica, mas ela é por quê? Ela é porque a gente acredita no direito das pessoas viverem com dignidade. E sempre é bom conversar contigo e tu sempre coloca isso no centro da reflexão. Manu, eu adoro você. Você sabe disso. eu tenho uma identidade muito grande contigo, mas para muito além da política onde a gente está sempre com um pensamento muito próximo, né? Mas eu gosto de você como pessoa, eu tenho uma admiração muito grande e eu espero que a gente consiga passar por isso da forma mais forte e com sabedoria. Espero que a gente possa fazer mais vezes essa conversa. Terça-feira eu vou conversar com o seu governador, Flávio Dino. A gente vai tentar fazer uma conversa. Enfim, a gente está aqui tentando o tempo inteiro dialogar, porque aqui está muito intenso o trabalho. Então eu sempre tento parar e socializar um pouco tudo o que está fazendo. Mas conversar com você além de tudo é um prazer muito grande. Para mim também. Amanhã, na segunda, eu vou conversar com a Rita Von Hutt, que conhece a Rita, Marcelo. Sou apaixonada por ela. Amanhã às seis, a gente vai conversar sobre Estado, Ciência e Covid-19. E na terça de manhã eu vou conversar com o ministro de Meio Ambiente da Argentina. Os argentinos estão super à frente das medidas com o Alberto Fernandes e o Juan, que é um amigo meu, neto das... A Voz da Praça de Maio, o Juan tem levantado esse debate sobre como as transformações ambientais também têm relação com a pandemia. E na quarta com o Flávio Dino, viu? Tu me furou com o Flávio. Eu não sabia se eu ia conversar com ele. O Marcelo Brecho furou a jornalista Manuela D'Ávila que vai fazer assim, Flávio Dino. Ótimo. Eu não sabia que você tinha marcado. Eu já marquei um tempo pouco isso. Eu não encanto, Marcelo. Mas vamos fazer de novo nós dois, no próximo final de semana. Da próxima semana a gente faz de novo. Eu adorei. Vamos. Obrigada, viu, Marcelo. Beijo grande, bom dia para ti. Beijo na família. Beijo para Antônio, para os seus... Crianças não, porque estão dois adultos os seus filhos, mas beijo na Antônio nos adultos. Um beijo. Foi um prazer. Um beijo firme na solidão de Brasília. Estou tranquilo. Por enquanto, eu estou tranquilo. Beijo na Laura. Brasília sempre é solitário. Na quarentena e ainda mais. Um beijo. É terrível.